Bom dia, bom dia, Brasil! Agora as mãos para cima, legal, um lado e para o outro, e passando energia, agora só nas palmas. E vamos! Vamos gritar outra vez, eu quero ouvir! Vamos gritar outra vez, eu quero ouvir! Vamos gritar outra vez, eu quero ouvir! Eu amo a Xuxa, é meu amor, na minha vida, eu gosto muito da Xuxa. E hoje esse programa vai ser animadão, né gente? Bom demais, cheio de amor, de amor pra dar, tá sentindo que o clima aqui tá muito legal, né? Puxa vida!